Vender a minha motinha aqui nos Estados Unidos, a minha primeira, o meu primeiro veículo, né? Essa motinha que me levou pra tanto lugar, tá desgastando, tá estragando aos poucos, então já tá na hora de vender, ó. Fala aí, galera, aqui quem fala é o YouTube, olha só, de volta com mais um vídeo pra vocês, galera, é o seguinte. Bom, hoje, como vocês viram aí no título desse vídeo, cara, pode ser que eu tenha uma notícia triste, mas pode ser que não seja tão triste assim, galera, porque mudança às vezes é bom, entendeu? Então é o seguinte, eu tô pretendendo, galera, vender a minha motinha aqui nos Estados Unidos, a minha primeira, o meu primeiro veículo, né? Essa motinha que me levou pra tanto lugar, tipo, nossa, foi uma mão na roda, literalmente, galera. Eu vim, porque pra quem não sabe, eu moro em Miami, mas eu tenho muita coisa que eu faço em Miami Beach, então tem que ficar indo, é uma cidade diferente, é vizinha aqui, né? Nem pertinho, tipo, mas dá uns 25 minutos de moto, então se eu não tivesse a moto, eu ia ter que pegar transporte público, que demora demais, demais, então, por exemplo, pra vocês terem noção, de moto dá 25 minutos, de ônibus dá 45 minutos, então é muita diferença, tem que ter um veículo aqui, e essa motinha, galera, ela foi, ela, foi não, ela ainda é, na verdade, o meu veículo, é, que é o meu veículo do coração, é aquele primeiro veículo que você compra, sabe, fora do país, nos Estados Unidos, e olha só, galera, deixa eu mostrar pra vocês, se vocês ainda não conheciam ela, tá aqui minha motinha, ela é desse modelo Kinko, ó, tá vendo? É uma motinha, né, chinesa, aqui em Miami tem muitas dessas motinhas assim, chinesas, né, e ela tá bem bonitinha, galera, tá bem legal, tem algumas coisinhas, né, lógico, ó, já veio assim, ó, tá quebradinho aqui, essa moto aqui, pra quem não sabe, galera, eu paguei 700 dólares nela, tá? Então, é uma moto que, ela é 50 cilindradas, então, não precisar de carta pra dirigir, e, cara, eu provavelmente vou vender ela, galera. Tô pensando ainda, se eu pego uma scooter elétrica, a gente vai até dar uma olhada agora, é, nos, nos preços e algumas, em algumas scooters, nesse vídeo mesmo, vocês vão ver junto comigo, é, só que tem algumas coisas que estão acontecendo com essa moto comigo, por exemplo, a principal coisa, na verdade, é, é, questão de estacionamento, tá? Eu já levei duas multas nessa moto aí, no último mês. Já tá aqui, então, ó, minha outra multa, cara, isso aqui já é a segunda multa que eu tomo, né, aqui em Miami, e vai ser 46 dólares, 36, na verdade, ó, e se eu pagar fora da data, vai pra 46 dólares. Então, tá aí, ó, esse papelzinho aqui, mais uma multa pra conta. Eu moro num prédio e não tem estacionamento no prédio, eu tenho que deixar ela na rua, na frente e aqui, eles roubam muito motinho desse tipo, então, eu tô sempre, tipo, é, espiado, assim, eu fico olhando, dá um barulho, eu já olho se a moto tá ali ainda, não sei o que, não sei o que lá, e quando, quando chove, pega chuva, cara, a moto dá uma destruída, tipo assim, ela dá uma, ela fica ruim, sabe? Eu não sei o que que acontece, mas ela pega chuva, ela estraga, lógico, fica, pega, às vezes dá uns temporais aqui em Miami, e o que que acontece também, quando eu vou, vou andar com ela no dia depois da chuva, ela demora muito pra ligar, então, ou seja, ela tá desgastando, tá estragando aos poucos, então já tá na hora de vender, ó, tá vendo que ela tá enferrujada aqui também, ó, é uma moto velha, galera, uma moto antiga, foi, é o meu primeiro veículo aqui, é o meu veículo, meu meio de locomoção que eu pude comprar, né, no, pra economizar ao máximo, porém, tem essas coisinhas que tão acontecendo, né, é, a não ser a chuva, o estacionamento, tem a chuva, que não tem onde eu deixar também aqui, é o seguinte, vamos lá pra casa, que a gente vai dar uma olhada agora, é, em algumas scooters, que provavelmente eu vou pegar uma scooter, e provavelmente eu vá mudar também de apartamento, tem muita coisa que vai acontecer, por isso que eu tô pensando nisso, né, de vender, de trocar por uma scooter elétrica, porque se eu mudar, ah, talvez eu mude até pra Miami Beach, galera, então, é, em Miami Beach não tem necessidade, nem tem porquê que ter uma moto, porque é muito difícil de estacionamento, então, seria muito bom ter uma scooterzinha, que eu consigo, né, uma scooterzinha, um patinete tipo elétrico, sabe, que eu consigo ir pra, pra todos os lugares, me locomover por tudo, e depois quando eu chego em casa, eu só dobro o patinete, pum, levo pra casa e carrego em casa, então, é isso, galera, vamos dar uma olhadinha agora nos preços e se vale a pena, né, por quanto que eu, eu acho que eu consigo vender pelo mesmo preço essa motinha, que tá muito em alta, é, essas motos aqui, em Miami, tipo, todo mundo quer comprar, então, é, vamos pra casa e dar uma olhada no site, ver quanto que eu consigo, é, comprar e qual as outras opções que eu tenho de patinete elétrico, de scooter elétrica também, né, bora lá. Bom, galera, então, já tô aqui no meu computador, ó, pra gente fazer, é, uma pesquisa, ver quanto que tá uma scooter elétrica, ó, scooter elétrica, né, pra gente dar uma analisada, né, as diferenças aí também, é, eu sei que tem bastante scooter que é muito barata e tem umas que são mais, quase o preço da minha motinho, entendeu, porque realmente, ó, por exemplo, essa daqui, ó, essa daqui tá 900 dólares, tá mais cara que a minha motinho, mas é provavelmente porque ela anda até mais rápido que a minha motinho, mas tem umas que são muito baratas, ó, tipo essa daqui, ó, 349, já é um preço legal, deixa eu abrir aqui pra gente ver, né, é basicamente nessa faixa aí de preço a scooter que eu quero pegar e ainda vai me sobrar dinheiro se eu vender a moto, sabe, então, às vezes, vai compensar muito pegar. Esse aqui é uma das principais marcas de scooter, ó, GoTrax, deixa eu dar uma olhada. Ó, não é essa, tá, essa daqui é uma outra, não conheço essa marca, mas também tá um preço legal, ó, 349 dólares, tá, e tem umas outras aqui que são mais baratas, ó, 169, 128, mas provavelmente essa daqui de 349, ela é uma scooter que ela anda mais, mais, né, ela tem mais, como tu fala, tem mais autonomia e também mais rápida, né, vai mais rápido, né, olha aqui, ó, tem as diferenças delas aqui, ó, essa daqui vai até 15 milhas por hora, né, dura 3 horas aqui pra carregar e tem uma... ela vai até 6 milhas, ó, isso aqui é muito pouco 6 milhas, na verdade, né, ela anda 6 milhas, mas é muito pouco, então, ó, deixa eu olhar essa GoTrax aqui, ó, que essa daqui é a principal scooter, galera, a principal marca de scooter, ó, que é uma scooter que todo mundo aqui usa, ó, ó, então já sei porquê, ó, já tem bem mais, né, duração de milha, ó, tá vendo, 12 milhas já de distância, né, então ela já, já é bem, ó, 15.5 milhas por hora, ou a velocidade que ela vai, então ela já é bem mais, já é um pouco melhor do que a outra, entendeu, já é um pouco melhor do que a outra, que essa scooter aqui, ó, esse patinete elétrico, todo mundo usa aqui, velho, esse aqui todo mundo usa, é, deixa eu ver, ó, mostra aqui, tudo digital, cara, e é bem portátil, olha ali, ó, tá vendo como ele dobra, ó, e cabe aqui no porta-malas de um carro, ó, tá vendo, se eu olhar aqui no OfferUp, OfferUp é um site que tem de, de coisas usadas, sabe, então se eu olhar aqui as scooters, vai ter scooter usada por barato também, ó, tipo aqui, ó, no R400, que deve ser uma scooter boa, tá vendo, ó, deixa eu ver essa aqui, 2022, 500 dólares, ó, olha aí, ó, 40 milhas de distância ela anda, ó, e chega uma velocidade de 18 milhas por hora, tá vendo, tá por 500, né, mas é uma scooter aí que provavelmente, ah, essa daqui é nova, ó, é new, então tá nova essa scooterzinha aqui também, ó, não conheço, não conheço a marca, mas também, ó, bem topzinho. Bom, galera, mas é basicamente isso, vocês entenderam o recado aí que eu vou gastar com uma scooter mais ou menos a metade, de 350 até 500 dólares, dá pra eu comprar uma scooter legal, uma scooter bacaninha, assim, e a minha moto, ela vale 700, 750 dólares, né, então vou conseguir economizar um dinheiro, economizar em multa, né, porque tá aqui a multa já, que vou ter que pagar, ó, vou ter que pagar agora, e vou economizar, tipo, não, não, vou conseguir colocar a scooter em segurança, sabe, dentro de casa, tudo mais, carregar, é só carregar, então vai, sei lá, não vai muito dinheiro, né, de luz e tudo mais, né, pra carregar, e não que a gasolina, a gasolina tá cara aqui nos Estados Unidos, mas não que isso afete, porque minha scooter, ela anda muito com, tipo, 4 dólares de gasolina, eu ando a semana inteira, então, a minha scooter, não, meu, minha motinho, né, então, isso nem faz tanta diferença, assim, no valor, porém, se eu mudar pra Miami Beach, com certeza eu vou pegar uma scooter, é isso, galera, tamo junto, muito obrigado pelo carinho e pela audiência, comenta aqui qual que é a opinião de vocês, se vocês acham que eu tenho que pegar uma scooter, se vocês acham que a motinho tá legal, é, que eu tô lendo todos os comentários, beleza? Tamo junto, pode pagar nós, valeu! Tchau, tchau!